A reportagem da revista Época, que mostra o uso da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para tentar ajudar o senador Flávio Bolsonaro a anular as acusações contra ele no caso Queiroz, é a mais nova prova, a mais nova evidência de como o presidente Jair Bolsonaro trata a presidência da República como um negócio de família. O Bolsonaro tem uma marca na carreira política dele, que é a confusão entre o público e o privado. Quando o parlamentar enriqueceu, tem um patrimônio imobiliário grande, há suspeitas de irregularidade, o caso da rachadinha do Rio de Janeiro está na raiz dessas suspeitas, e os filhos adquiriram imóveis em dinheiro vivo e o senador Flávio Bolsonaro é o mais notório deles ao recorrer a esse tipo de expediente. A ABIN é uma agência de inteligência, há um completo desvio de finalidade para a ABIN ficar a serviço do filho do presidente da República. A mesma coisa aconteceria no caso da AGU, a Advocacia Geral da União. Bom, acontece que nenhuma dessas entidades, nenhuma dessas instituições poderiam ser utilizadas pelo presidente da República para a defesa pessoal de um filho dele. São instituições do país, mas o presidente Jair Bolsonaro, desde quando assumiu o poder, e ele foi muito claro quando ele fez a primeira viagem oficial dele ao Washington, quando ele disse no jantar na embaixada que primeiro era preciso destruir para depois construir. O presidente Jair Bolsonaro tem se dedicado a uma obra de destruição institucional do Brasil. A resposta à pandemia é uma evidência disso, ele enfraqueceu a Anvisa, ele enfraqueceu o Ministério da Saúde, a resposta do Bolsonaro à economia é a mesma coisa, só existe um auxílio emergencial que está para acabar graças à obra do Congresso, à atitude do Congresso Nacional, e ele faz da presidência da República algo que é como se fosse um bem particular, como se fosse algo no qual ele pudesse mandar e desmandar e atender aos seus interesses pessoais e familiares. Houve recentemente o caso de um filho beneficiado por uma empresa que produz vídeos, o caso do Jair Renan. O deputado Eduardo Bolsonaro só não virou embaixador em Washington, porque não tem qualificação para o cargo, mas havia um interesse no presidente da República em indicar o filho, favorecer o filho para a embaixada mais importante do país e o filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, ele se intromete com frequência na comunicação do governo e está por trás de uma máquina de difamação de adversários e de jornalistas. O presidente Jair Bolsonaro cometeu uma série de crimes de responsabilidade no cargo, não é responsabilizado pelas instituições e esse caso da Abin é apenas mais uma evidência, a mais nova, grave, que mostra a que ponto chega um presidente da República que utiliza uma agência de inteligência para tentar ajudar um filho suspeito de corrupção. O Brasil retrocedeu muito, é preciso que as instituições tomem atitude, tenham atitude contra esses crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro e desse comportamento que mistura o público e o privado na defesa dos familiares. Esta é a coluna da semana, um abraço e até a próxima!